Festa é Festa, celebre o episódio com os melhores momentos da novela. Este sábado a TVI comemora o episódio 500 de Festa é Festa que, depois de se ter estreado em abril de 2021, se tornou a novela preferida dos portugueses e um sucesso de audiências. O momento será assinalado com uma emissão especial durante o programa Em Família. Maria Serqueira Gomes e Ruben Rua irão receber o elenco da novela líder de audiências da TVI, numa tarde que promete ser de muita festa. É este produto de ficção do canal de que a luz está quase cada vez mais perto de alcançar o sucesso de outra icónica novela do Canal 4. O Anjo Selvagem, a novela mais longa de sempre da televisão portuguesa, que contou com 603 episódios. Por tudo isto, a nova gente deixa-lhe uma galeria especial com alguns dos melhores momentos de Festa é Festa, que já gravou de norte e sul do nosso país e, inclusive, no estrangeiro.